Música Folha 1 de volta. E hoje recebemos em nosso espaço de entrevistas a professora Simone Teixeira da Universidade Estadual do Norte Fluminense, que vem trazendo uma dica importante de curso para você, principalmente que atua na rede municipal de ensino. Obrigado pela visita. Obrigada pelo convite. Então vamos falar um pouco dessa novidade, desse curso que acontece já há algum tempo, sempre na Casa de Cultura Vila Maria. Sim, esse curso é resultado de um projeto, que na verdade é um grupo de pesquisa que nós temos na universidade, na UENF, que se chama Oficina de Estudos do Patrimônio Cultural. E já existe essa oficina, a gente vem trabalhando já há 19 anos, ela começou em 2004. E a gente tem, ao longo desse tempo, todos os anos oferecido cursos de extensão, para a comunidade, sempre focando no professor, principalmente no professor da rede. O nosso tema é o patrimônio cultural, e nos últimos anos nós temos incorporado a discussão em torno do patrimônio ambiental, porque a gente entende que a questão do patrimônio ambiental, ela também é cultural. Então, esse ano o curso vai se chamar Vamos Falar de Educação Patrimonial Ambiental, Diálogos e Reflexões, ela reúne, a gente convidou para participar do curso alguns professores aqui de campus. Isso é ótimo, porque é uma troca de profissional para profissional que vive na realidade do município. Sim, sim. Então, tem pessoas que estão como professores no curso, mas que atuam dentro do projeto, como a professora Silvia Paz, a professora Carmen Eugênia, mas nós também convidamos, e o Wagner também, que é um dos professores que trabalham com a gente, e a gente convidou também o Aristides Sofiati, que é outra referência. Exatamente, para falar sobre a questão da educação ambiental, ele vai falar sobre as lagoas de campus, e também nós convidamos a professora Aline Portilho, que é uma professora do IFE, que também atua na área de patrimônio, e ela vai trabalhar com um tema que me parece bastante caro, que é o mapa afetivo da memória. Então, a gente reuniu, vamos dizer assim, um grupo de pessoas que já tem uma experiência na cidade, eu também vou ter uma participação no curso. Um encontro com os alunos. Então, a gente está reunindo esse grupo de pessoas que trabalham com patrimônio na cidade, para tentar fazer com que o curso seja, vale a pena para os professores que vão se envolver. Com certeza, quem estiver interessado, o caminho para se inscrever é a internet, o prazo é o dia 31. Exatamente, exatamente. E se colocar no Google, oficina cultural com dois Fs, tem essa especificidade, né? Facilita para achar. Exatamente, aí acha o link lá, está lá, oficina cultural, tem que colocar com dois Fs. E aí, na página da oficina, tem o link para inscrição. É só entrar, a gente já viu que está funcionando bem, porque às vezes dá problema, né? Porque a tecnologia é um senhor suporte, mas sempre tem algo a ser revisado para evitar problemas. Exatamente, nos primeiros dias a gente teve algum problema, o pessoal começou a ligar, mas a gente já conseguiu resolver, então as inscrições podem ser feitas na página. Aliás, é a única forma que a gente tem de receber. Agora, é importante dizer que o curso, ele não está restrito aos professores da rede, né? A gente está abrindo também para os estudantes das universidades, enfim, para outros interessados, o pessoal que cursa licenciatura, né? Enfim, o curso está aberto para todas as pessoas que tiverem interesse em discutir, em tratar do tema do patrimônio cultural, do patrimônio ambiental, principalmente focado aqui na nossa região. São três semanas? São três semanas, são as três primeiras semanas de julho, né? O curso será na parte da tarde, nas terças e quartas-feiras. E comentávamos antes de começar a gravação justamente a ideia de utilizar o Espaço da Casa de Cultura Vila Maria por ser mais central, né? Sim, exatamente. A gente já, na verdade, como são 19 anos, então a gente já teve algumas experiências, né? O curso já foi oferecido algumas vezes na UEMF, a gente também já ofereceu o curso, por exemplo, no IZEPAM, né? A gente trabalhou uma época muito focada no pessoal do IZEPAM, mas há alguns anos a gente vem trabalhando na Vila porque tem se mostrado um local bastante central, né? Que facilita muito ao deslocamento dos professores. A UEMF tem um pouco mais de... é mais complicado, coisa de transporte, então eu acho que tem dado bom resultado. Além do mais, a gente tem aproveitado a situação da Vila Maria, que ela também está dentro do quadrilátero histórico, né? E explorado um pouco o ambiente que ela está a nosso favor durante o curso, né? Eu acho que essa também é uma das... Era os prédios vizinhos. Exatamente. A gente já pode fazer uma reflexão quase que in situ, né? Vale a pena, com certeza. E ampliar os conhecimentos é ótimo, principalmente sobre a realidade da cidade, né? Muito se estuda sobre o Brasil, o mundo, de uma forma geral, mas falta essa coisa da realidade da cidade, principalmente para quem está em sala de aula, esse conhecimento é fundamental para ser passado adiante, né? Na verdade, essa interação, ela é fundamental para que a gente possa avançar também dentro da universidade, né? Essa coisa do conhecimento um pouco fechado dentro da universidade, ele não funciona muito, né? É importante que a gente tenha esse diálogo. Então, o curso também serve um pouco de reflexão para a gente que está dentro da UEMF, dentro da universidade, como é que a gente pode avançar também nas discussões, né? O projeto, a gente tem trabalhado na tentativa de construir material didático, né? Para os professores, é que, assim, ao longo do projeto, a gente já elaborou dois livros para professores e a gente agora está em nova fase de tentar pensar novos materiais, inclusive pensando nessas tecnologias que a gente tem hoje, como é que a gente aproximaria mais o professor e os estudantes, né? Então, o projeto, na verdade, ele não se reduz a essa sala de aula, né? Essa é uma ponta, vamos dizer assim, do nosso trabalho. Que maravilha! Bem, vale a pena fazer. Fizemos uma super publicidade, então você tem até o próximo dia 31 para fazer sua inscrição e participar. São três semanas, dois encontros por semana na Casa de Cultura Vila Maria. Além de ampliar o conhecimento, a oportunidade de estar nesse lugar tão especial da cidade. Ah, com certeza! Muito obrigado e volte sempre. Ok, muito obrigada a você pelo convite e estão todos convidados a se inscrever. Verdade, bom. Nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua audiência e convidando para que você fique conectado 24 horas por dia a todas as janelas do Grupo Folha de Comunicação. Temos a janela digital, o portal folha1.com.br, atualizado 24 horas por dia, com notícias de campos do Brasil e do mundo. Temos a nossa mais nova FM da região, a Folha FM 98.3 MHz, a nossa plena TV e, é claro, a nossa entidade mãe, o jornal Folha da Manhã, que de terça a domingo, há 41 anos, está nas bancas bem cedinho, mostrando que a diferença está na qualidade. Para você, uma boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri